e pequeno empresário a manter o isolamento social, mas reduzindo suas perdas econômicas. Para isso, estamos oferecendo, sem custos, espaço em nossos veículos para você divulgar seus serviços e seus contatos. Entre em contato com o nosso WhatsApp, 77-3424-8763. Valorize o comércio local. Ajude o pequeno empreendedor. Espaço Solidário. Chuvas continuam causando estragos em diversos pontos da cidade. Vitória da Conquista pode ser uma das sedes do Estado para a realização do teste da Covid-19. E ainda, o governo do Estado concede benefício para mais de 800 mil alunos à rede estadual. Hoje é quinta-feira, 16 de abril. O ESM Notícias começa em dois minutos. O que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois. Um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olha o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento. Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de duas semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje por lá, não tem ninguém contando lucros. E o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo, muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas e dizimou a economia. Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes. Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia, se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa. Olá, seja bem-vindo ao ESB Notícias, aqui em informação, formação e conhecimento. O governo do Estado prorrogou até o dia 3 de maio a suspensão das aulas em toda a Bahia. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, que altera o decreto 19.586 e visa o isolamento social para conter a disseminação do novo coronavírus no Estado. O decreto também prorroga até o dia 3 de maio, em todo o Estado, a suspensão de eventos e atividades com a presença superior a 50 pessoas, sejam religiosos, shows, feiras, circos, eventos científicos, passeatas e afins. Da mesma forma, continuam suspensos a abertura e o funcionamento de zoológicos, museus e teatros, bem como a realização de jogos de campeonatos de futebol profissionais e não profissionais. E pias improvisadas foram instaladas em locais estratégicos da cidade para auxiliar e manter as mãos higienizadas. Veja na reportagem. Mesmo em tempo de pandemia e isolamento, existem locais onde o fluxo considerável de pessoas é inevitável, como a central de abastecimento. E, recentemente, o município instalou pias improvisadas em locais estratégicos, com água, sabão líquido e toalha de papel. O equipamento auxilia a quem passa ou trabalha no local a manter a higiene das mãos. Bom demais aqui, para todo mundo. Uma boa ideia deles. Gostei porque toda hora que o banheiro está aberto, você já passa e já vai embora, até essa pia que já lava as suas mãos. Ficou muito bom. Já está esse vírgula aí, então já tem que incentivar mais lavando as mãos, porque eles encomendam muito, usar máscara e lavar as mãos. Neste supermercado, no bairro Alto Marom, uma pia também foi instalada na entrada do estabelecimento. Quem vai realizar suas compras tem a oportunidade de lavar as mãos antes de entrar. Às vezes, está na rua, pega em vários cantos, a gente não sabe nem onde pega, só se for filmar para ver quantas coisas a gente faz. Aí o pessoal chega aqui, lava as mãos, é um certo tipo de higiênico, como está tendo esse coronavírus agora e ninguém sabe mesmo o que é que é isso. Se prevenir isso é muito bom. Muita gente se preocupa apenas com o álcool gelo, inclusive o produto é difícil hoje encontrar em prateleiras de supermercados, farmácias, mas um gesto muito simples e um hábito necessário é lavar as mãos sempre que possível. Mas é sempre importante você levar em consideração a forma correta de lavar as mãos, por exemplo. É importante remover acessórios, alianças e também outros adereços para que você faça a higienização de forma correta. E a gente vai explicar para você direitinho como é que você deve fazer a higienização das mãos lavando corretamente, que você vai conferir agora o passo a passo. Use a quantidade de sabão suficiente para que a espuma cubra toda a superfície das mãos. Lembre-se de tirar os anéis. Dedique 15 a 20 segundos só no ato de esfregar. O ritual completo deve durar cerca de 50 segundos. Capriche na limpresa do espaço entre os dedos. Esfregue também o doço e o punho. Seque com toalha descartável em ambientes coletivos. Se a torneira não for automática, use a toalha de papel para fechá-la ou lave também a torneira antes de lavar as mãos. Está aí uma recomendação importante. Agora a gente muda de assunto para falar sobre as chuvas que estão caindo aqui em Vitória da Conquista. Elas continuam deixando estragos em diversos pontos da cidade. A repórter Cristiane Santana acompanhou o drama de alguns conquistenses. As imagens da água invadindo a casa foram registradas pelos próprios moradores. A rua Mendiçá, no bairro Alto Marom, ficou completamente alagada. E segundo quem vive no local, o problema é recorrente. Basta chover. Já tem mais de 10 anos que a gente morador aqui da rua Mendiçá está enfrentando esse problema de grande fluxo de água. A prefeitura tem um projeto de melhorar os esgotos de água, a captação de água. Porque é muita água, a água chegou nível de quase 2 metros de altura. E a gente que bota proteção, aumenta o nível das casas para não entrar água, ainda continua entrando água. E aí a gente corre o risco aqui de perder vidas e perder também os seus móveis, as suas coisas que precisa para sobreviver. Então a gente pede para a evidência da prefeitura para cuidar disso. Esta outra moradora mostra a casa com a estrutura comprometida por conta das chuvas. Os vídeos registrados por celular pelo filho dela mostram imagens dos estragos provocados pela enxurrada nos cômodos do fundo e também na cozinha. Em outra, é possível ver alguns objetos perdidos. São infiltrações, rachaduras na parede e nos quartos que ficavam nos fundos da casa a situação é pior. A força da água invadiu os cômodos e provocou o desabamento das paredes. Com tantos danos causados, difícil contabilizar o prejuízo. Foi um momento de terror. A gente imaginou que nem ia sobrar ninguém. Porque no momento que a chuva começou, a água começou a subir e a gente ficou tão apavorada dentro de casa que não deu tempo de pegar nada do lugar. Tudo, notebook, celular, tudo foi destruindo, foi molhando, foi a água levando. A gente só conseguiu sair da casa pela janela, porque na porta a água entrou com tanta velocidade que ninguém conseguia abrir a porta para sair. A gente imaginava que era um dilúvio, como estava acontecendo. Foi descendo tudo, roupas, móveis, feira, enfim, tudo que tinha. Segundo os moradores, a Defesa Civil foi contatada e eles estão aguardando uma resposta do município. Então, veja agora como é que ficam o tempo e a temperatura em Vitória da Conquista e em outras cidades da região. O céu segue parcialmente nublado em Vitória da Conquista. Não deve chover na capital do sudoeste baiano. A temperatura varia entre 18 e 28 graus. Veja agora a previsão para outras cidades da região. Em Catiba, céu parcialmente nublado. Não chove na cidade. A temperatura por lá varia entre 25 e 32 graus. Muitas nuvens no céu de Itapetinga, mas sem previsão de chuva. Os termômetros registram a temperatura mínima de 22 graus e a máxima pode chegar aos 30 graus na cidade da pecuária. Em Poções, céu nublado com muitas nuvens, mas não deve chover no município. A mínima é de 17 e a máxima de 22 graus. E no próximo bloco, o boletim com as últimas informações sobre a Covid-19 em Vitória da Conquista. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informação e conteúdo para você. Espaço Solidário. Em tempos de Covid-19, queremos ajudar você, autônomo e pequeno empresário, a manter o isolamento social, mas reduzindo suas perdas econômicas. Para isso, estamos oferecendo, sem custos, espaço em nossos veículos para você divulgar seus serviços e seus contatos. Entre em contato com o nosso WhatsApp. 77-3424-8763. Valorize o comércio local. Ajude o pequeno empreendedor. Espaço Solidário. Estamos de volta com o ESB Notícias e vamos agora aos dados atualizados da Covid-19 aqui em Vitória da Conquista, de acordo com o último boletim divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. Vamos ver aqui como é que ficou. Então, Vitória da Conquista tem 458 casos notificados. Ontem eram 424. São 20 casos confirmados, 326 casos descartados. Ontem era 300. Aguardam resultados 39. Ontem eram 41. Aguardam coleta 73. Ontem era 63. Curados. Temos 17 pessoas. Ontem era 16. E um óbito. E na terça-feira, a Prefeitura de Vitória da Conquista questionou na Justiça o Governo do Estado sobre o repasse de recursos para ações de combate e prevenção ao coronavírus aqui na cidade. O secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas Boas, lamentou a judicialização. Desculpe. Meus amigos de Vitória da Conquista, eu sou Fábio Vilas Boas, secretário estadual da Saúde. Estou me dirigindo a você porque, nas últimas 24 horas, nós fomos surpreendidos por uma ação da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, buscando que o governo passasse a transferir recursos para a gestão municipal, para fazer o combate ao coronavírus, quando esse recurso vem sendo utilizado pelo governo num volume dezenas de vezes superior na contratação de serviços de UTI no Hospital de Clínicas de Conquista e no HGVC. A Prefeitura nos pede a transferência de R$ 2,00 por habitante, o que dá menos de R$ 700 mil para a Prefeitura. Nós não temos nenhum problema quanto a isso, nós podemos transferir, mas transferiremos também, assim como fizemos para Feira e Salvador, o ônus de contratação das UTIs do município. Eu estou aguardando o prefeito me ligar porque eu não aceito politização da saúde, muito menos politicagem. Nós estamos aqui para salvar a vida das pessoas, nós estamos aqui para buscar o melhor para a vitória da conquista. Eu lamento que o prefeito tenha escolhido o caminho errado, ele que sempre teve um caminho, um acesso facilitado a mim, através de celular, através de SMS, e não tenha em nenhum momento me consultado quanto à conveniência de fazermos qualquer tipo de ajuste na contratação de serviços. Portanto, em nome do Governo do Estado, estou aqui dizendo que nós estamos abertos a transferir os recursos e os ônus, que são as contratações de serviços de terapia intensiva na região para a Prefeitura. E Vitória da Conquista pode ser uma das sedes na Bahia para a realização de testes do coronavírus. Acompanhe na reportagem de Gabriel Pires e Davi Santana. O Brasil está entre os 15 países que mais registram casos de coronavírus no mundo. Já são mais de 26 mil brasileiros infectados. Na 13ª posição, o país é a nação entre as 15 mais infectadas que menos testa sua população. São 296 testes a cada milhão de habitantes. De acordo com o Secretário de Saúde do Estado, a Bahia está acima da média nacional. São 500 testes a cada milhão de habitantes. E isso só foi possível porque desde o começo da pandemia nós nos preparamos com a aquisição de testes diagnósticos de material no mercado internacional, que agora, nessa fase de disputa, ele está muito mais raro, mas nós estamos plenamente abastecidos para os próximos 3 a 4 meses para fazer a dosagem. Ao longo de 40 dias, nós fizemos 10 mil testes PCR no LACEN. Para esse doutor em saúde, o Brasil não tem um panorama real de quantas pessoas estão infectadas. Isso se dá porque se testa muito pouco no país em decorrência da falta de materiais. A subnotificação, ela pode ocorrer em casos de pandemia, em casos de epidemia, principalmente quando se trata de um vírus com a capacidade de transmissibilidade muito rápida. Então, pode acontecer sim subnotificação. Ocorre que no Brasil, essa subnotificação, ela não é esperada. Ela me parece que está sendo programada. Por quê? Porque se sabe que os casos não estão sendo testados por falta de material para isso. Então, é um risco muito grande porque a partir daí o sistema de saúde não se prepara. Nós já temos, segundo o próprio Ministério, uma taxa de ocupação de leitos em UTI de 75%, é um pré-colapso. E nós nem começamos ainda a ter os casos chegando em peso na alta complexidade do sistema, que é onde está a rede hospitalar. Então, eu acho que a gente pode ter uma ampliação da testagem. Aí eu acho que estados e municípios podem pensar estratégias epidemiológicas diferentes, dispondo dos kits que estão chegando. Então, eu acho que pode pensar estratégias para ampliar a amostra. Porque quando você amplia a amostra, ela se torna mais representativa do todo. A gente pode ter amostra pequena para representar o todo se você faz teste de amostragem, cálculo de amostragem, para garantir uma validade melhor nos resultados. No nosso caso, quanto mais a gente abrir a população a ser testada, ampliar essa população a ser testada, a gente vai ter números mais fidedignos. Então, assim, a gente está trabalhando com dados muito frágeis porque a gente não está tendo a capacidade de testar. E isso é grave, porque se você não tem dados concretos, como é que você pensa estratégia de prevenção e de controle? Então, isso não é uma preocupação minha. Os especialistas e epidemiologistas do mundo todo tratam desse assunto e falam desse risco de subestimar o número e a capacidade de disseminação do vírus na população. Aqui na Bahia, os testes de coronavírus são realizados no Laboratório Central do Estado, em Salvador. Mas, a partir de agora, o governo vai descentralizar os testes. Além da capital, os exames serão feitos aqui em Conquista, em Guanambi e em Porto Seguro. Posteriormente, Juazeiro também será incluída. E assim que eles tiverem a disponibilidade desse equipamento, a gente vai ter um processo de descentralização para o interior, que vai garantir e economizar as 24 horas que a gente perde no trânsito da amostra do interior para Salvador. Trabalhadores da aviação Cidade Verde paralisaram as atividades nas primeiras horas da manhã de hoje, em protesto contra o sindicato dos rodoviários, que não quer assinar o acordo com a empresa, o que pode resultar na demissão de mais de 190 funcionários. Os rodoviários da aviação Rosa também paralisaram suas atividades, mas por causa dos salários atrasados. Um protesto aconteceu na manhã de hoje. A repórter Joana Rocha traz todos os detalhes. Acompanhe a reportagem. Mais um capítulo negativo na situação do transporte público municipal de Vitória da Conquista. Na manhã desta quinta-feira, 16 de abril, funcionários das empresas Cidade Verde e Viação Rosa paralisaram o serviço e os ônibus não circularam na cidade, causando transtornos para a população. Já tem quase uma hora que eu estou aqui e eu não sabia. Estou sabendo agora. Eu acho isso um absurdo um negócio desse. Além de estar passando por tudo isso e agora até as empresas estão parando, isso é muito errado. Porque nem todo mundo tem um dinheiro para pagar um táxi, um Uber, você entendeu? Os trabalhadores da Cidade Verde alegam que a paralisação se dá pela recusa do presidente do sindicato dos rodoviários, Álvaro Dias, em assinar o acordo proposto pela empresa que tenta inscrever os funcionários na MP 936 de 2020. Em nota, a assessoria da Cidade Verde nos informou que o sindicato tem inviabilizado as negociações, que a empresa já assumiu todos os compromissos para enquadrar os funcionários na medida provisória e continua trabalhando incansavelmente para que os postos de trabalho sejam mantidos. No entanto, sem o bom senso do sindicato, a empresa não terá outra alternativa a não ser a demissão, começar a iniciar um processo de demissão em massa dos funcionários da empresa Cidade Verde. Os funcionários da Aviação Rosa também paralisaram o serviço por motivo de atraso dos salários. Mas a Prefeitura determinou a circulação dos ônibus e, em nota divulgada no site, ainda informou que a empresa vai colocar pelo menos mais 10 ônibus para circular nas linhas que estão desabastecidas pelos ônibus da Cidade Verde. Em outro trecho, a nota abordou sobre os trabalhadores da Aviação Rosa. Abre aspas. Por volta das 8 horas da manhã, os funcionários tentaram, sem resultado, paralisar também os veículos da empresa Rosa. Acionamos imediatamente a Polícia Militar para que os ônibus fossem liberados. Informou o coordenador de transportes, Micael Silveira, que adiantou também que a Prefeitura está se movimentando para impedir que a população fique sem transporte enquanto durar a paralisação da Cidade Verde. Tentamos contato com Álvaro Dias, presidente do Sindicato dos Rodoviários, para ouvirmos a sua versão dos fatos. Nós tivemos conhecimento hoje, pela manhã, quando estávamos chegando aqui no sindicato, que houve uma paralisação por parte da Aviação Cidade Verde, onde os trabalhadores, não sei se a pedido da empresa, mas não saíram para trabalhar hoje e tentaram também impedir que a outra operadora de transporte, a Aviação Rosa, também operasse na cidade, impedindo a saída deles. Então, espero que realmente seja investigado isso e realmente os culpados sejam identificados e punidos, porque a população ficou prejudicada e os trabalhadores também. Por hoje é só. O WESB Notícias fica por aqui. Obrigado a você pela companhia. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. E não se esqueça, fique em casa. Se for sair, use máscaras. Até mais. Tchau. 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 Tchau.